Barulho para o Nisqy, família! Fala tu, Nisqy! É quem nesse duelo vai bater de frente com o Chico Bolado? Mineirinho? Ela chamou o Mineiro! Barulho para o Mineiro, família! Aquele jefão! E papai? Vocês já pararam? Deve! É verdade. É verdade! Soltar água aí para lá. Agora vai. E aí, meu tropinha, a mão pronta, morreu a vibe? Duvido, hein? Duvido que morreu. Duvido! Duvido! Devontar as duas mãos, Mineiro! E aí, 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 e aí... Que nosso amor pela cultura pra crescer seja o bastante, o que vocês querem ver? Só que... Que nosso amor pela cultura pra crescer seja o bastante, o que vocês vão ver? Só que... Uou, 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 uou... Uou, uou, uou... Só pra quem tem flow... Ok... Rimas e três... Dois... Uou, uou... Igual a contagem do tempo, não tô aqui pelo passatempo. Você entende que é sentimento, joguei pelo movimento. Por isso saí de São Paulo, tô rodando toda a city. Igual a parede, tô todo lugar e feito um grafite, tenta entender. Frutão, tô dominando em todo lugar, misto em casa, tô na brasa, eu tô feita pra queimar. Você tem que me entender, cê tá frio, tô pra queimar. Agora eu queimo você, cê fica até sem o que falar. Não fico sem ter o que falar, tenho pra argumentar. De Manchester pra manchete, eu posso até argumentar. Cê pode rodar a city, e eu tenho a trajetória. Teu city é Manchester United, cedinho é história. Então, filha, hã, faço rima igual a contagem do tempo cê disse. Só que eu te bato aqui nessa batalha, ataque repetido e isso é mesmice. Mano, cê tenta fazer essa rima, eu não fico sem o que falar. É que você que veio me atacar, o meu ataque é só contra-atacar. É, eu entendi, mas isso você não realizou. Tá vendo como eu tô desenvolvendo, mano? No seu corpo, o argumento aqui, você só falhou. Mano, falar de futebol, mano, você aumenta o clima. Vem, é sangue, eu quero matar, não morrer, por isso que eu só falo de rima. Cê fala de rima e quando que o futebol matou, não se é de briga. A não ser torcida organizada, dentro de campo, firula e magia. Ronaldinho com uma bola no pé, com uma bola no peito e nas costas. Eu sou camisa 10, eu faço 9 gols e eu sou aposta. Você é aposta, entendi aqui meu aliado. Aposta quebrada, MC que é frustrado, não consegue, por isso que é um arrombado. Dutão, por que cê tá correndo? Você quer correr? Não quero falar de futebol, por isso que eu tô falando, tô pra matar e só morrer. Você fala de morte, eu falo do que propaga a nossa cultura. Essa é a nossa diferença, mano, eu mente aberta e você é ditadura. Você quer falar de mate ou morra? Fazendo rima improvisada? Eu faço que eu somar com gol. Você quer briga? Eu tô sendo organizada. Quer falar de futebol? Isso eu entendi. Mas trutão, agora eu te mato aqui no free. Não entendeu? Se fudeu? Rima boa, agora clama. Futebol é cultura, por isso que o turista só acha que aqui é futebol e samba. Mas sinceramente sabe que é rima, repara. Não é salto 15, hoje é na 5 salto 30, batendo e sambando na tua cara. Sinceramente, filho, você sabe que eu te sirvo sobre a mesa. Fazendo a rima que é bonita, pode acionar lá na Globeleza. É isso, olé, olé! É! É! Aquele jeitão! É! Respirar. Aham. Respirar, peguei avisando medo da onde? Aê! Tá vendo aqueles lá? Tá vendo aqueles lá que o Alain tá vendo escorra? Foco na batalha, trago. Foco na batalha, trago! Poco na batalha, trago de fanfarrão. Eu não sei o que você paga de fanfarrão, se ligou? Vocês pagaram com fanfarrão é foda. Vocês ouviram a rima que tem em cima. Gritando pra um não grita pro outro. Barulho, só pra quem achou que foi a Nisq Família! Barulho, só pra quem achou que foi a Nisq Família! Nisq Família daquele jeito, solta DJ no Aliado! Solta DJ! Solta DJ! O DJ! O DJ! Opa! Solta DJ! O DJ! Não mexe ele não, dá o trago também! O DJ! O DJ! Aê, vem gerar aqui! Vê! Vítimo! 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 Valeu aí, família! Vítimo! 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 Eu pra ver que isso é rima, estiche o macho morra Mineiro tá batendo, eu não quero viver outro corra Eu não corro de rima, eu não corro de branca Mineiro vai pra cima, na bateria afronta Cê sabe que eu faço no versado Se for casa branca eu sou Pablo E proibido de lado a lado Eu pude entender Entendi também que você é o mineirinho Você não quer correr, por isso vai se puder Eu tô na pista, porque eu sou o ligeirinho, meu trutal Por isso eu passo acelerando Mano, eu mostro que você é mocabaço Da hora que você até falou de futebol Você é mesmo camisa 10, por isso que quebrou seu braço Por isso que se é bom quebraço, é o que se argumentou Eu quebrei o meu braço onde você nem jogou Até porque eu faço o reino improviso expande Neymar não se compara com o casa grande Tudo bem, tudo bem, meu truta Mas eu não joguei, porque eu só fui juiz Tava marcando o tempo, foi aquilo que eu fiz Mas me diz meu parceiro, eu faço meu freestyleiro O time é só de um ou o time é o jogo inteiro? O time é o jogo inteiro Mas quando eu me machuquei Geral parou pelo mineiro Voo, vo, vo Vo, vo E as condições do meu gesso que é rimas que repara Branquinho e engraçado combinando com a sua cara Esse improvisado, cheio de grafite, eu também tô tatuado Eu vou te falar, não vem julgar, eu me preocupei, eu também quis te ajudar Você também quis me ajudar, eu sei, eu tô numa sessão Calma o coração, eu sei que também teve a preocupação Mas sabe que é arremessar a porta Você deu um abraço, ajudou eu também, mas sem facada nas costas Realmente sem facada nas costas Por isso eu vou matando, parceiro, eu sou inteligente, né? É facada nas costas, porque aqui nós tá rimando Então é olho no olho e punch que vai na mente Marulho, rapazinha, rapazinha, rapazinha Mandaram o rap, mandaram o rap, mandaram o rap Espartanos! Espartanos! Barulho só pra quem achou que foi mineiro? Família! Barulho só pra quem achou que foi nisch que foi mineiro? Foi muito foda. Barulho pra nisch que foi mineiro? Mineiro foi mineiro? Mineiro foi lá pra terra. Meus jurados em 3, 2, 1. Barulho pro terceiro áudio! E aí, pai? Vem lá, daí o que vale é lima. Pega ele, tio, caralho, porra! E aí, Madraca, bota Juju, Madraca, porra! Vamos gritar pra gima, família! Bota Juju! Mota ele pra atacar e cê mata ele nisso. Família, vamos gritar pra gima pros caras não falarem que veio e nós não passou vibe. Os caras vão tá falando que a vibe foi foda! Os caras vão falar que o policial foi do caralho! Ele levanta a mão geral, família! Daquele pique, filha! Só quem passou a recção, né? Quem não levanta a mão não é a mamãe! Ben當然 casado! one, 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 one... One! 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 One, one... V относِ whisstra! One! 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 One, two! Só que foi o grito da canção Só que quando eu tô rimando o filho Você sabe que o olhando comigo faz alusão Percebeu que ela botou a juju E depois tirou essa aqui a função Deu pra ver que você não encarou na visão Igual o teu acrito, a rima é tudo uma mação Você tem que entender com calma Truta, não é mação nem ilusão Não quero que roubem a minha alma Trutão, tenta me entender Por isso que agora eu tô sereno Mano, você fala de sangue que vai O meu é o próprio veneno É o próprio veneno Você sabe filha que você perde hoje Mineiro tá rimando pique-costas O veneno hoje vai descer aqui doces Você não consegue entender que rimando filha Você sabe que agora eu te corto um pato Rimando na batalha Muito veneno pra você chamar cobras e os lagartos Você não entendeu meu truta Porque você é mané Suave, pode vir a cobra A verme que eu gosto é embaixo do meu pé Quanto que agora meu parceiro Por isso eu tô adiante E você gosta de doce Eu gosto de amado Porque a minha vida já é muito mais picante Chegou? Você é picante? Então sinceramente você sabe que esse é o troco Gosta de docinho Mas meu filho tá ali é lindinho E hoje vai perder pra troca do macaco louco Você sabe que agora você vai se fuder No macaco louco eu chamo o elemento x te batendo de A, B, C, A, Z É, tudo bem Só que você sabe que você sai fudido Meu truta, não sei se você assiste o desenho No final meu truta você sempre sai perdido É foda Você deram pra mim É né que eu vou rimando até amanhã Você sabe que a trava na talibã Eu sou a sozinha Eu nem preciso das minhas seis irmãs Eu nem preciso das minhas seis irmãs Mas eu quero mesmo eu não sou maluco Mas eu não sou maluco Troca de desenho pra mim já ia usar cuca Não, dá pra compreender? Eu perco no final Mas eu tô tranquilo não Você é playboy ou você é boy Melhor que ser o herói é ser o anti-herói Não, não, não sou playboy Rima boa sabe meu truta Eu só te rito não sou playboy Eu sou de quebrada Mas o meu filho vai nascer rico é boy Hoje você se bites Hó, 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 hó Hó, hó, hó Calma, aí, calma, aí Tem várias em três, dois, uno Deu o seu número O meu movimento X E só pôde entender Meu parceiro Poliso se fodeu Não, entendeu? Meu truta, o drink que eu gosto É da tinha do Coliseu Hó Espartano! 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 É! Então! Você já ouviu aí uma dos MC, mano! Gritou pra um, não grita pro outro! Barulho só pra quem achou que foi mineiro, família! Daquele jeitão, tá bom, tá bom! Barulho só pra quem achou que foi MISC, família! Sem neurônio! MISC, meu rapatão, meu jurado incrível! MISC, pro próximo!